Quando você se separou de mim Quais anos que a minha vida teve Vim, sofri, chorei Tanto que não sei Tudo que chorei Por você, por você E quando você se separou de mim Eu pensei que ia até morrer Depois do que Tanto para esquecer Tudo que passei Com você, com você Com você E mesmo assim ainda não vou dizer Que já te esqueci Se alguém vier-me perguntar Nem mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer que ninguém te amou Tanto como eu te amei Mas você não mereceu O amor que eu te dei E quando você se separou de mim Quais anos que a minha vida teve Vim e agora Eu nem quero me lembrar Eu nem quero me lembrar Que um dia eu te amei E sofri E chorei Eu te amei Eu te amei E chorei Eu te amei Eu te amei Eu te amei E mesmo assim ainda não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier-me Se alguém vier-me perguntar Nem mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer que ninguém te amou Tanto como eu te amei Mas você não mereceu Mas você não mereceu O amor que eu te dei E quando você se separou de mim Quais que a minha vida teve Vim e agora Eu nem quero me lembrar Que um dia eu te amei E sofri E chorei Por você Eu chorei Por você Eu chorei Eu sofri Por você Obrigado Obrigado